Aqui é o Rosa Canelli, acabei de sair da primeira mão de tinta e mais uma vez aqui no maior campeonato do mundo, no Mr. Olimpia. Eu confio a minha pintura na Protan. Todos os anos que a Protan está presente eu comemoro porque eu sei que vai estar muito bem e pecar em cima do palco aquela tinta. Então, muito obrigado Protan, mais uma vez ainda tenho duas mãos de tintas até o palco. Valeu! Perfeito, obrigado! Primeira mão de tinta, feita. Super. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí! Olha o lindo aqui! Meu, gente! Acabei de até falar com a Feira e eu tô muito feliz, de verdade. Obviamente que eu queria estar dentro do Top 5. Obviamente que eu queria... Subir? Vamos subir. Vamos falar lá. Ah! Gostou do físico? Linda, linda! Perfeito! Para esperar! Demais, demais! Gostou muito de você! Ação comprida! Vou tentar melhor o físico. E semana que vem tem mais! Bom, gente! Eu tô muito feliz, né? Como eu iniciei o vídeo lá embaixo. É claro que eu gostaria de estar dentro ali do Top 5, né? Ou dentro do Top 10 para me retornar ali nas finais. Mas eu sei que o nível é altíssimo, né? E realmente eu tenho alguns pontos ainda que melhorar. E que leva tempo. Mas conseguimos apresentar um físico aí excelente. Meu melhor físico da minha vida, sem dúvidas. Com mais volume, com condicionamento. Fiz uma boa apresentação. Então, só de estar aqui, eu tô muito, muito, muito feliz. Eu acho que isso é o mais importante, né? Você se vencer. Você chegar melhor a cada campeonato. Você superar o seu físico do campeonato anterior. E eu consegui fazer isso com muita excelência. Então, quero aproveitar aqui e agradecer a Max Titânio por todo o apoio. Por toda a estrutura que entregou pra gente desde quando a gente chegou aqui. Desde a saída, na verdade, do Brasil. Desde quando a gente chegou aqui. Então, eu sou muito grata de vestir essa camisa. E representar não só a Max Titânio, mas o Brasil também. Então, muito obrigado pela torcida de vocês também. E bora que tem mais um próximo final de semana. Que é o Olimpia Brasil. Então, é isso, pessoal. Muito, muito obrigada pelo carinho. Essa refeição de agora, tipo, pós-show. Já vai fazer o lixinho agora? Mas, tipo assim, não pra arregaçar. Mas comer o hambúrguer ali, a batata. Se você quiser comer um docinho. Mas é isso só. E aí volta pra dieta. Amanhã o dia todo zero carbo. E a noite? E amanhã a noite aí eu tô liberada pra comer com todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que tem aí? Trezentos de arroz. Duzentos de turkey. Meio tomate. E um pouquinho de alface. Na verdade, tu substituiu, né? Essa ia ser a próxima. Essa seria de creme de arroz. Mas como eu vim aqui pro hotel do evento fazer a pintura. Preferi fazer de creme de arroz em casa. Então eu troquei. Coloquei essa aqui que era a quarta. Como terceira. Mais fácil de comer que nem. Segunda mão? Segunda mão de team, então vamo lá. Olá, Gabi. Oi, Gabi. O segundo, certo? Sim. Me diga o seu nome. Gabriel. Gabriel, qual é o seu nome? Aqui. Aqui? Não, não. Onde? O machado. Vamos ver... Onde é? Não é você. Aqui, certo? Sim. 5,45. Aqui. Ok. Ok. Astanda aqui, ok? Obrigada. Obrigada. E aí, Pacho, dê uma olhada no shape? Moleque, está o glúteo bem fibrado, pele esticada. Está puxando bem. Só pedi para agora ele passar no... Na hora que chegar no hotel, ele passar o peso. Para a gente ver se esse peso está mantendo, está subindo, está descendo. Tem três refeições ainda, foram só três. Dei uma boa calibrada no carbo hoje, para mais. Então, a tendência hoje é o peso dar uma subida e essa pele colar bastante. Bora. Mas imagina por aí.